Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teosos. Viva de Coriezo, Percoro Maria. Nessa terça-feira, hoje dia 14 de julho de 2020, nessa 15ª semana do tempo comum. Hoje é dia de São Camilo de Leles. E nós vamos pedir, então, a intercessão dele hoje para o nosso Teosos, para a nossa vida. E também você que está aqui hoje acompanhando, tanto aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma de podcast ouvindo o Teosos. O Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24, é uma chamada, de fato, de atenção a duas cidades. O Senhor começa o Evangelho dizendo assim, Olha, Jesus passava por duas cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinha convertido. Ai de Ti e Corazim, ai de Ti e Betsaida, porque se os milagres que se realizam no meio de vós tivessem sido feitos em tiro ou sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido de silício e cobrindo-se de cinzas. Então o Senhor, ele chama a atenção aqui de nós, ele chama a atenção, essas duas cidades hoje aqui, Corazim e Betsaida, são a nossa vida. Quantos milagres o Senhor já realizou na nossa vida? Quantos sinais o Senhor já deu para cada um de nós? E nós ainda não criamos vergonha na cara e nós ainda não nos convertemos. Quantos sinais ainda precisam? Quanta manifestação, assim, religiosa ou manifestação divina precisa ainda acontecer para você, para eu, tomarmos vergonha na cara de fato e nos convertermos. Hoje, aqui, nessa terça-feira, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer aqui, que vai chamar um tema, muito interessante, ele vai falar assim, que a paz que Deus faz gozar os bons religiosos, a paz que Deus faz gozar as pessoas que deixam todas as coisas, que querem viver de fato mesmo um cristianismo sério para valer, gozam de uma paz infinita. E, olha, nós estamos falando aqui sobre esses temas de milagre, coisas que acontecem na nossa vida, coisas que nós deveríamos já termos convertido já há muito tempo, né? Vai continuar ele aqui, né? E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizadas, né, tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. O julgamento, ele vai ser aí então severo para as pessoas que já receberam muitos milagres, para as pessoas que receberam muitas manifestações divinas e ainda não se converteram. Pessoas que já receberam muitos sinais, muitas coisas já aconteceram na vida delas e elas então aí não se converteram. Vai dizer aqui então, Santo Afonso Maria de Ligório, Se os homens refletissem bem nesta grande verdade que Deus é o único bem da alma, todo mundo se tornaria um convento, todos se fariam religiosos, todos se constragariam. E eu digo mais, porque hoje aqui, Santo Afonso Maria de Ligório está dizendo para religiosos. Mas você que é casado, você que está vivendo a tua vida mais ou menos, você que está solteiro e ainda não tem coragem, está ainda enraizado neste mundo, enraizado nas coisas do mundo, até quando será? Até quando será? Porque Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer o seguinte, se todo mundo pensasse na única verdade que Deus, ele é o único necessário para a nossa vida, os conventos estariam cheios, os seminários estariam cheios, igrejas estariam lotadas, as pessoas estariam nas igrejas querendo casar, íamos ter várias famílias felizes, teríamos repletos de vocações, íamos povoar aqui a terra com um aspecto do céu, mas isso hoje aqui simplesmente é uma utopia, porque as pessoas, elas não têm a coragem de gozar como São Francisco gozou quando ele dizia Deus meus et omnia, meu Deus e meu tudo. Será que Deus, de fato, para você, ele é tudo? Quando nós dizemos meu Deus e meu tudo, nós temos então a coragem de largar qualquer coisa, nós temos que ter a coragem de largar qualquer situação quando nós dizemos que o Senhor é meu Deus e meu tudo. Às vezes, esse meu Deus e meu tudo, que é, que nós dissemos, que ele é o nosso amor, que ele é tudo, é repleto de falsidade. É repleto de falsidade. Porque às vezes nós somos tão medrosos para muitas coisas, nós dizemos, nós somos muito bons para dizer meu Deus e meu tudo, mas às vezes corrói em nosso coração, corrompe a nossa vontade, e nós somos, de fato, de fato medrosos. Será que nós temos, de fato, mesmo a coragem de dizer aqui, como dizia São Francisco, Deus meus et omnia, meu Deus e meu tudo. São Francisco viveu isso. São Francisco viveu mesmo para valer meu Deus e meu tudo. E repito mais uma vez aqui, goza de uma paz, goza de uma tranquilidade muito grande, quem faz a vontade de Deus e quem consagra a sua vida para Ele. Quando você disser, mais uma vez, que se Ele é, de fato, o seu Deus e o seu tudo, pense, se você está vivendo conforme você está professando. Pela intercessão de São Jabel de Mangilufo e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje São Camilo de Leles e o Doce Coração de Maria, ó Coração de Jesus, Doce Coração de Jesus, fazei que eu vos ame mais e mais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus é sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.